A gente agradece as panelistas, foi ótimo, emocionante. E agora vamos assistir ao vídeo do nosso patrocinador Mondeliz. São 10 anos da nossa presença em vários momentos do seu dia. Seja no café da manhã, no almoço, no intervalo da tarde ou no jantar. Com produtos icônicos, de qualidade e feitos da maneira certa. Fazer o certo para as pessoas e para o planeta é o que nos move a liderar o futuro de Snacks. Um futuro de crescimento, um investimento para alavancar as nossas categorias. Um futuro onde somos exemplo em execução perfeita, liderada por um time de vendas e promotores que fazem acontecer na ponta. Um futuro com uma cultura vencedora, diversa, inclusiva e inovadora. Um futuro mais sustentável, com práticas que serão referência. Desde nossas fábricas, em logística e até no campo. Um futuro que é nosso, onde trabalhamos para que essas mudanças aconteçam. E juntos, podemos fazer ainda mais. Fazer certo, fazer junto, fazer melhor. Isso é ser mulherês. Maravilha. As mulheres representam cerca de 51,5% do público de jogos eletrônicos. Vocês sabiam? Eu não sabia. Mas ainda assim, não tem protagonismo na cena gamer. De que forma é possível promover mudança nesse ambiente, de modo a torná-lo mais inclusivo para as mulheres? Com a palavra, algumas protagonistas que conseguiram furar essa bolha e ocupar espaços de relevância nesse universo. Então agora, para esse terceiro painel, eu vou chamar ao palco a Bruna Pastorini, sócia e CSO da Druid. Cíntia Rodrigues, sócia da G4B. E para moderar, eu vou chamar a Michele Borborema, Head de Estratégia da Terruá. Oi, pessoal. Bom dia a todas, a todos, a todes. É um prazer estar aqui depois de quase, na verdade, mais de um ano de plataforma Women to Watch. Eu pude construir esse projeto desde o início, desde ali da estratégia à produção de conteúdo. Então, é realmente uma honra inenarrável. Obrigada, Regina, Maria Laura, a minha mensagem. E eu acho que a gente está também aqui num tema muito importante, tanto do ponto de vista de comunicação, de marca, de negócio, mas também de liderança feminina, né? Por que não? De equidade, de diversidade, de inclusão. Porque, como foi falado, a gente está falando de uma indústria em que a gente ainda tem uma maioria de homens, embora a maioria dos gamers hoje no Brasil sejam mulheres, né? Então, é um pouco do que a gente vai falar aqui hoje. Acho que a gente tem muitas discussões aqui a serem feitas. E eu estou me sentindo super empolgada também, porque a gente já tem uma história, né? Então, a gente tem a Bruna Pastorini, que é colunista do Women to Watch, né? Desde o início, desde as origens, além de ser uma liderança incrível nesse segmento. E do outro lado, quer dizer, do mesmo lado, né? Porque a gente está aqui numa resenha, a gente tem a Cíntia Rodrigues, que foi a primeira liderança feminina também, que a gente entrevistou aí na indústria gamer no Women to Watch, né? Então, é um símbolo interessante aqui para a gente. E aí eu queria começar, meninas, primeiro, bem-vindas. Eu queria começar com a trajetória de vocês, né? Vocês são um ponto fora da curva, né? Vocês furaram essa bolha, tanto do ponto de vista de liderança feminina nessa indústria, mas também por serem mulheres gamers. Então, eu queria que vocês falassem um pouco sobre a história de vocês mesmas, até onde vocês chegaram. Quem quer começar? Obrigada, Mi. Obrigada a todo mundo do Meio Mensagem. Obrigada a todo mundo que está aqui, aos nossos clientes, que também já vi vários por aqui. Eu sou a Cíntia, eu sou sócia da Gabi. A gente ajuda as marcas a se comunicarem melhor com o universo dos games. Seja dando mentorias, fazendo um storytelling a longo prazo, ajudando, de fato, a que essa marca se concretize no universo e na cabeça dos gamers e também no consumo. Eu sempre levanto a bola de que não falta interesse das mulheres nesses universos ditos masculinos. Falta acolhimento. Falta que alguém fale, aqui também é o teu lugar, sabe? Antes de ser publicitária, eu iniciei minha carreira na faculdade de Física. Então, nada a ver com nada, né? Eu sempre amei tecnologia, queria ser cientista, queria trabalhar na NASA, queria ir pra Lua, gente. E me faltou acolhimento, sabe? Eu cursei ainda três anos na faculdade de Física, adorava Exatas, amo. Inclusive, gente, trabalhar com publicidade também é trabalhar com matemática, não é só humanos, tem muita exceção, muita conta. Os mídias estão acenando aqui, então é real. Então, mas era aquilo, né? Exatas, matemática, química, física, computação, homens. E eles não querem abrir o grupo do Bolinha, o clube do Bolinha. Eles não querem, eles acham que a gente, às vezes, está ali pra satisfazer, né? Então, muitas pessoas na faculdade de Física achavam que mulher estava ali só pra ser a cota feminina. As meninas são ali pra arrumar namorado. Ou coisas do tipo, né? Então, eu acabei que nunca me senti acolhida nesse universo. Enfim, parte pra comunicação, outro rolê. Corta a cena, 2023. A Gabi é uma das pouquíssimas empresas de games do mercado que são sócias mulheres. Eu tô aqui com a Ju, que é uma das minhas sócias. Marcela Miranda também. E talvez daria pra contar nos dedos. Empresas que fazem a mesma coisa e só tem mulher na liderança. Então, a gente precisa acolher, a gente precisa estar nesse papel de liderança, trazer a bola pra gente e falar que é lugar de mulher, sim. Bacana. Bruna? Bom, acho que, primeiramente, obrigada pelo convite. Acho que é um mega privilégio estar aqui por um monte de mulher incrível na plateia. E é super bom a gente ter esses espaços pra gente ver o quanto de mulher incrível tem por aí. em vários outros contextos e aqui, agora, falando de game. Acho que da minha trajetória, eu sou publicitária desde sempre. Minha formação foi toda em agência tradicional. Eu nasci e vivi boa parte da minha vida no Rio de Janeiro, e aí, a gente sabe, a agência tradicional é um ambiente para uma mulher que está saindo da faculdade, tropeça, cai numa agência tradicional. Pode ser um ambiente muito assustador, tudo muito grande, grandes cargos, grandes departamentos, grandes contas. E você olha pra cima, pra liderança, você vê homens ocupando os principais cargos, então... E aquilo, eu escolhi fazer propaganda, escolhi trabalhar com o que eu trabalho. Eu acredito no poder da criatividade, no poder das boas histórias, talvez o lado romântico, assim, da propaganda. O quanto boas histórias podem ajudar a transformar vidas, a impactar e a inspirar pessoas. Então, eu cheguei nessas agências que eu acreditava nisso, e quando eu cheguei, você encontra, no primeiro momento, um ambiente um pouco meio... Putz, mas como é que eu faço aqui para me destacar? Parece que todo momento estão te achatando. Então, eu estou contando da trajetória de uma agência de propaganda, mas poderia ser a trajetória de uma mulher nos games, de uma mulher em qualquer outro contexto, assim, né? E aí, desde pequena, assim, pô, eu esqueci também, né? Sempre gostei de jogar videogame. Engraçado, eu jogava, eu comecei a jogar videogame por causa do meu pai. Era o nosso momento de interatividade, assim, né? Eu tinha muitos poucos momentos de interatividade com o meu pai, mas o videogame era um espaço que ele abria para mim. Então, eu acho que eu já comecei a ter uma boa relação com o videogame daí, mas, de novo, né? A importância de ter alguém que te puxe, né? O acolhimento que você falou, né? Que te puxe e fale, cara, vem aqui. Isso é ok, você gostar de jogar. Então, por muitos momentos da minha vida, esses dois lados foram acontecendo. Do lado propaganda, tentando me destacar, tentando navegar nesse contexto, né? Que é você desenvolver sua carreira numa agência tradicional. E aí, as dores e a delícia de trabalhar numa agência tradicional. E de ir nutrindo um hobby do lado, né? Em dado momento, a vida publicitária consumiu e eu deixei o game de lado. Só que aí, quando eu vi, né? Pandemia, games viraram um boom. Quando eu vi que tinha uma agência, né? Que aí a Druid surgiu na minha vida, né? Tinha uma, né? Que tinham três sócios que tinham o sonho de trabalhar com o game, que estavam procurando montar uma equipe. Quando eu descobri que tinha isso, eu falei, cara, eu preciso trabalhar nesse lugar. Não sei como, mas é trabalhar. Aí, né? Aquele ponto em que, voltando lá atrás, as duas coisas se juntam, né? O quanto eu acredito como pessoa nesse poder transformador de histórias do que a gente faz. E o quanto eu sempre tive no game como esse espaço de acolhimento, de prazer, de hobby pessoal, né? Então, a ideia de juntar essas duas coisas, pra mim, foi, né? Era quase uma utopia. Mas, enfim, entrei na Druid, e uma coisa também que eu acho que foi super importante, a Druid, né? Desde o início, a diretoria era, né? 90% da diretoria era feminina, então, eu já entrei sentindo esse acolhimento, né? Porque eu olhava pro lado as minhas pares, né? As outras diretores, o borde era todo feminino, né? E hoje, né? Consegui dar mais um passo à frente, virei sócia. Então, e é isso, né? Eu acho que vocês estavam falando isso no painel anterior, né? Como que a gente usa a nossa cadeira, né? Então, assim, eu acho que hoje, né? Me encontro conseguindo unir as duas coisas. Só que agora vem uma terceira coisa, um elemento pra essa história, que é como que a gente usa a nossa cadeira pra... Pra que, né? A gente não... Não recrie, né? Os outros ambientes que a gente sabe que são desafiadores pras mulheres no nosso mercado, né? Então, acho que hoje é nesse lugar, assim, que eu me encontro. Legal, Bruna. Acho que, pegando esse gancho do que você disse, que eu acho que é muito importante, né? Vocês são lideranças representativas aí, femininas. Como é que vocês veem o mercado, enfim, a indústria gamer, em relação à representatividade, diversidade, inclusão? Então, ela tá... Vocês estão vendo uma transformação? No quê? O que vocês acham também? Como é que é esse contexto aí? Como é que vocês avaliam? Ainda tem muito pra ser construído, né? A gente percebe que, às vezes... Até trazendo pro paralelo de um campeonato de esportes, por exemplo. Vamos falar do Mundial de Counter Strike. Superestrutura, estádio de futebol, coisas grandiosas. O palco principal é onde os caras jogam. Se aqui fosse o campeonato mundial, o palco das meninas seria, tipo, ali, atrás da porta, sabe? Isso ainda acontece. Pro ano que vem, que comunicaram que o palco das meninas também vai ser do mesmo palco dos caras. E, gente, vai ser em 2024, sabe? Ano da tecnologia, ano de GPT, milhares de coisas. E a gente ainda tem que ficar feliz, pelo mínimo. E também, trazendo até pro meu dia a dia, a gente tá ampliando a área comercial na Gabi. E, homens, vocês têm muita autoestima. Parabéns. Por favor, me ensinem. Gente, o tanto de meninos, tanto de comerciais, que não preenchem nenhum dos requisitos e mandam o currículo, mesmo assim, falam, ah, não, eu queria bater um papo com você, queria conhecer, queria ter uma oportunidade. E tantas mulheres fodas, incríveis, que, dos dez requisitos, às vezes, dão match em nove pontos, mas não mandam, por receio, por falar, putz, bate a síndrome da impostora, acha que não vai ser compatível com aquelas oportunidades, sendo que é essa pessoa que eu tô precisando, é essa pessoa que eu quero, que eu tô buscando, enquanto eu tô perdendo tempo com outras pessoas que não dão match nenhum, mas se sentem no direito de que sim. E não tá errado, tá, gente? Eu queria que todo mundo tivesse essa autoestima, né? A gente não tem esse ponto fora da curva. Sócias, donas de um empreendimento de games, eu não queria ser a exceção, eu queria ser a regra. Eu só queria ser mais uma. Eu queria que todas essas mulheres incríveis aqui também tivessem no meu lugar, e dividindo, e trocando mais. Mas, às vezes, a gente não se sente no lugar de protagonista. Mas a gente tem que ser, a gente tem que cavar esse lugar. E podem me mandar currículo também, tá, meninas? É, não, acho que, pô, você começou com uma verdade inquestionável, né? A gente olha os campeonatos masculinos, até pouco tempo atrás os femininos nem eram presenciais, né? Era no estúdio, era transmitido. Mas tem tudo aí pra ser um momento do virado, né? A gente vai começar a ter um palco esse ano, né? A gente já vai começar a ter campeonatos importantes femininos presencialmente, com torcida. Cara, o poder de você assistir presencialmente, sabe? A sua ídola, o time que você torce, você vê pessoalmente é muito mais transformador, né? Do que ver assistido por streaming, né? Quando você tá ali, é uma emoção, né? O que você pode ver um homem em cima de um palco levantando troféu e o campeonato das meninas, elas levantam o troféu remotamente, todo mundo assistindo de casa, sabe? Então, eu acho que a gente precisa botar as mulheres em mais momentos icônicos, assim, né? Nesse, no game, né? Pô, tem a premiação, tem o evento masculino, vamos fazer igualmente, né? Do mesmo nível impactante e inspirador que os campeonatos femininos, assim, né? Então, eu acho que é isso, né? A gente consegue ver avanços, melhorias, mas a gente também consegue ver muito ainda a ser melhorado, a ser provocado, né? Isso em vários aspectos, né? Eu acho que o comentário do campeonato, ele cobra parte pró-player, né? Do cenário. Mas é isso, né? Que você falou, né? A gente é a exceção, assim, né? Quando podia ser a regra. E é muito engraçado isso, que quando a gente está contratando, né? Que agora a gente está numa posição de, a todo momento, buscando talentos, buscando contratação. E a gente vê a postura, né? Dos candidatos, né? O candidato, é... O homem, ele chega já muito... Não, o meu lugar é aqui, eu nasci para isso. É aqui que eu tenho que estar. E a mulher, ah, mas eu nunca trabalhei com games. Eu falei, não, pô, pelo amor de Deus, né? Olha seu currículo. Olha você, você é supercapacitada. Então, eu acho que é olhar para todas as esferas, assim, né? Porque o cenário de esportes, ele é feito por várias caixinhas, digamos assim, né? Então, os esportes, eles são um campo. Mas a gente tem as executivas, né? A gente tem a galera de tecnologia, tem roteirista de game, que é quem cria as histórias de jogo, quem é que vai ajudar a botar mais protagonistas, mulheres, mais diversidade para os protagonistas das franquias de game. Então, para a gente conseguir, né? Colocar protagonismo feminino, mais para o... Eu não sei falar essa palavra, escolhi uma palavra péssima para falar aqui. Mas mais diversidade na frente dos games. A gente tem que causar pequenas transformações em várias áreas dos bastidores. Que vai desde os esportes até as outras profissões, né? Que estão por trás disso. Então, a Drude, né? Uma agência especializada gamer, em conectar gamer e marcas, mas nos nossos clientes, né? Também. E aí, pô, também, tenho o privilégio de ter clientes maravilhosos, que eu entro numa reunião, só tenho mulher cliente incrível, assim. Então, é isso. Como que a gente, em todas as esferas que circulam o cenário, garante que a gente vai conseguir essas transformações para que no todo, né? A gente tenha maior diversidade no cenário como um todo, assim. E até puxando o gancho da Bru, também, quando eu faço reunião e só tem mulher, falo, caralho, que demais! É muito bom. É muito bom. E parece que a gente precisa esperar ter uma reunião só de mulheres para que elas puxem mulheres nos games. Sendo que, quando são reuniões normais, mistas, com a maioria homens, só fazem mais do mesmo. Só querem os streamers que eles assistem, só querem falar com outros homens e comunicar com outros homens. E, às vezes, não percebem. Não é maldade. É que está tão enraizado que vira o normal. Mas não tem que ser o normal. Vocês falaram da candidatura de mulheres. Existe uma pesquisa do LinkedIn que aponta que, para uma mulher se inscrever, se candidatar a uma vaga, ela precisa se sentir 90% dentro ali, com fit, naqueles requisitos. E, para o homem, acho que, sei lá, cai para 60%, alguma coisa assim. Então, não é? É, não, total. E aí, acho que, fechando aqui, a gente tem um tempinho para falar. Eu acho que a gente está em um fórum bem interessante aqui, estratégico, mas também criativo. Enfim, a gente tem anunciantes, a gente tem marcas, a gente tem todo o nosso ecossistema de atores, da comunicação, da publicidade, do marketing. Então, acho que vale vocês trazerem um pouco a visão de vocês sobre como vocês acham que as marcas podem contribuir para essa transformação da indústria gamer, né? Então, como é que vocês acham que elas podem contribuir para essa mudança? Cara, eu acho que tem várias camadas, né? Eu acho que, assim, né? As marcas, elas têm suas crenças, seus propósitos, sua missão, assim, que elas buscam uma série de territórios para fazer esse propósito acontecer, né? Eu acho que, de cara, já é começar a ver o game como mais um território para onde elas podem entrar e buscar o game como canal, meio, contexto, para elas darem luz aos seus propósitos, assim, né? Então, e aí, de novo, né? Eu acho que a gente vê isso nos nossos clientes, né? Então, pô, Itaú, virar e falar isso muda o game, né? Boticário, construir uma plataforma linda de heroínas do game, né? Samsung, quando você pensa jogue no Neo Level, você imaginaria o quê? Um homem de braço cruzado, né? Reproduzindo todos os códigos gamers que foram praticados pelos últimos anos. Só que quando você fala jogue no Neo Level e tem uma mulher comandando super bem, é o poder, você usa todo o espaço forte que você tem como uma mega marca para ajudar a ir desconstruindo esses estereótipos, esses códigos, né? E tem um poder de faísca nisso, né? Que isso gera uma transformação, isso autoriza, né? Então, a gente faz pesquisa com consumidoras, com gamers, depois com uma campanha vai para o ar e a gente consegue ouvir da boca das consumidoras como aquilo foi transformador, né? Então, a gente fez a campanha de Boticário, Heroínas do Game, a gente ouviu de uma influenciadora que a mãe dela, que a família dela falou, cara, finalmente minha família entende que o que eu estou fazendo tem um valor depois que eu estava na campanha do Boticário. Então, é assim, é muito transformador, assim, porque você tem o poder, né? A escalabilidade que essas marcas têm de alcançar pessoas e quando você usa isso, né? Para naturalizar a presença das mulheres nesse cenário, para empoderar, falar que, cara, heroínas do game, né? Isso gera um efeito escala que eu tenho certeza, né? Se tiver uma menina de sete anos vendo isso, ela vai, de certa forma, se sentir autorizada a perseguir aquilo, sabe? Então, é um poder transformador, assim, gigante na mão das marcas que super podem ser usado para o game. É, assim, só complementando, acho que você falou um ponto importante que me fez pensar que é algo cultural também, não é só um meio, né? É cultura, é uma ferramenta de conteúdo, mas também de vida, né? E social, enfim, as pessoas estão ali vivendo também, jogando, interagindo entre elas, então é muito poderoso. Assina embaixo em tudo que a Bruna falou, que é muito nosso dia a dia também, e complemento que quando uma marca busca o game como forma de estratégia de se comunicar, não é uma comunicação passiva, tem ponto duplo aí, porque imagina um apresentador de TV, você vai fazer uma publicidade na TV, o consumidor só vai receber e corta a cena, faz isso na Twitch, faz isso com creators. essa galera responde no chat, é diferente, sabe? Por exemplo, para você se comunicar com o Faustão, fazendo um caso meio utópico, você tem que, sei lá, escrever uma carta, um telegrama, fazer alguma coisa, um e-mail, para que aquilo seja selecionado, enfim, não dá, mas para um streamer, para uma jogadora profissional, é algo muito mais acessível e acolhedor também. E até puxando o gancho que a Bruna falou, sobre quando as nossas famílias entendem o nosso trabalho, é disruptivo demais. Até, pego 30 segundos aqui para dar um exemplo meu, da minha família. Eu, parte da minha família é gaúcha do Rio Grande do Sul e, depois de mil anos fazendo o que eu faço, dou mentoria no Brasil inteiro, eu participei de um evento no time de futebol Inter, lá de Porto Alegre. E, gente, a diretora de marketing do Internacional é a única diretora de marketing mulher dos times de futebol do Brasil, de Série A. Então, por ter uma diretora mulher, ela viu em mim o potencial para também estar lá e, enfim, eu fui para lá porque eles também queriam criar um time de esportes, entrar nos games e eu fui lá dar essa consultoria para eles. Mas, talvez, se a diretora de mídia, se a diretora de marketing não fosse uma mulher, eu não seria chamada. talvez elas iam falar sempre com as mesmas pessoas e, cortando o gancho da minha família, só porque eu fui lá, fiquei presente no ambiente futebolístico que eles entenderam, nossa, talvez, essa menina é importante, né? Essa menina faz um trabalho legal, mesmo que eles não entendam o que é do game, mas quando a gente aproxima também algo que é comum deles, e da mesma forma nos games, tradicional, dentro de um plano de mídia, talvez a marca não se sinta segura no momento para fazer uma super estratégia dentro dos games, só game, mas às vezes dá para você mesclar. Por exemplo, um exemplo super legal de Claro. Claro foi falar com o Nobru, mas talvez, não sei se no sentido seguro para fazer só o Nobru, não sei se tem alguém de Claro aqui, a gente pode conversar depois. E a Claro juntou o Nobru e a Anitta. Foi algo muito legal, gente, porque a Anitta é um super ícone que já está muito na cabeça de todo mundo e talvez as pessoas que conheciam o Nobru não conheciam, que conheciam a Anitta não conheciam o Nobru. E aí, foi um match super legal, parabéns pela campanha, e são exemplos assim que a gente consegue criar familiaridade na cabeça do público e converter muito mais. Maravilhoso. Bom, a gente está chegando ao fim aqui, a gente tem uns minutinhos e eu queria que vocês fizessem um exercício de pensar no futuro da indústria gamer, assim, em poucas palavras. O que vocês imaginam? Vocês são lideranças aí nessa indústria. Como é que vocês enxergam esse futuro? O que vocês querem fazer nesse futuro, enfim? Eu acho que o futuro é agora, né? isso que a gente está fazendo aqui, a gente não precisa ter um evento feminino para ter maioria feminina. A gente tem que ir com os dois pés na porta mesmo. Não preenche os dez requisitos? Manda-se mesmo. A gente tem que ser mais protagonista das nossas vidas, das nossas carreiras, não só das nossas famílias, mas também estar no palco, não ter vergonha. Eu já tive, lá no início da minha carreira, quando tudo começou, eu fui convidada para dar aulas de mídia programática, que também é uma das minhas maiores especialidades. E eu neguei. Eu falei, não, não posso, imagina, eu pirralinha ali, com os meus vinte e poucos anos. Não, para ser professor, para estar ali na frente de um monte de diretor de mídia, tem que ser o meu chefe, tem que ser alguém assim. E me lembro muito o pessoal do IAB, Luciana Corrêa, me incentivaram bastante, falando, não, você não vai negar, você não vai falar que você não vai, você consegue, você pode. E bom, estou aí há muitos anos dando aula, é uma paixão. E se não fosse aquela mulher forte lá atrás dizer que eu podia, talvez eu não estaria aqui hoje nesse palco, porque eu não teria acreditado em mim lá atrás. E gente, parece muito piegas, parece muito bobo. E é bobo. Ter uma mulher do teu lado falar que você consegue, às vezes é só isso que a gente precisa. E a gente tem que incentivar mais nós, entre nós mesmas. É, vou pegar um gancho, mas, do que você falou, que eu acho que assim, tem uma coisa que é na carreira de uma pessoa, e aí vou falar agora de uma carreira de uma mulher, que é um ponto de virada, assim. Porque é isso, o início da carreira é muito você pensando, mas será que eu consigo, será que eu posso, será que dá? E tem toda uma desconstrução que você tem que ir fazendo, sabe? Porque é isso, acho que a gente sente essa postura quando está entrevistando um candidato, ele já parte, não, meu lugar é aqui, eu nasci para isso. a gente tem que começar desconstruindo que o nosso lugar não é aqui, e isso ocupa a primeira, facilmente, 60% do início da sua carreira, assim. Então, esse início é tudo sobre desconstruir coisas que foram sendo construídas, né, dentro de você. E aí, tem um momento em que você começa a ter contato com outras mulheres, para mim ter sido, ter tido a oportunidade de ser protagonista do Human to Watch tem sido incrível para mim, porque eu tenho tido contato com outras mulheres super inspiradoras. Então, você começa a ver que, aquilo que estava na sua cabeça, que você não é maluca, que não é só na sua cabeça que está aquilo, que é uma dor inerente ao ato de ser mulher na indústria, sabe? Que mais pessoas passam por isso, e aí, como que essas outras mulheres lidam com isso? Como que isso pode te ajudar a lidar com essa dor dentro de você também? Só que aí, tem um ponto de virada, que é o momento que você começa a ter acesso a essas coisas e, né, tem o privilégio de trabalhar num lugar que vai te empoderar, né, de ter um lugar que se preocupa em ter um board, uma diretoria, um programa de diversidade. Só que até chegar nesse lugar, cara, você sofre muito sozinha, assim, sabe? Eu senti. Então, como que a gente acelera esse ponto de virada, assim, né? Como que a gente tenta fazer com que esse ponto de virada, ele aconteça mais rápido e ele chegue para mais mulheres, assim, da nossa indústria? Então, quando eu penso no futuro, eu gostaria que esse ponto de virada fosse uma coisa menos individual, assim, da minha trajetória e que fosse mais acessível, assim, para quem está começando. Porque realmente é uma trajetória muito solitária até você entender que você pode estar num lugar e que tem outras mulheres nesse lugar, sabe? Maravilhoso. Obrigada, meninas. Obrigada, gente. Demais. Obrigada, gente. Obrigada, gente. Obrigada, gente. Obrigada, Obrigada, Obrigada,